Título, um caso de histeria, três ensaios sobre a teoria da sexualidade e outros trabalhos. Esse é o título do sétimo volume das publicações de Freud. Nesse vídeo conterá apenas a nota do editor inglês James Strachey. Os vídeos posteriores irão ter o conteúdo de cada capítulo desse volume. Agora iniciarei o texto da nota do editor. A presente tradução inglesa é uma versão corrigida da que foi publicada em 1925. Embora este caso clínico só tenha sido publicado em outubro e novembro de 1905, sua maior parte foi escrita em janeiro de 1901. A descoberta das cartas de Freud a Wilhelm Flyers, entre parênteses, Freud 1950, proporcionou um grande número de evidências contemporâneas sobre o assunto. Em 14 de outubro de 1900, carta 139, Freud diz a Flyers que começara pouco antes a tratar de uma nova paciente, abre aspas, uma jovem de 18 anos, fecha aspas. Esta moça era evidentemente Dora e como sabemos pelo próprio caso clínico, seu tratamento terminou cerca de três meses depois, em 31 de dezembro. Durante todo aquele outono, Freud estivera dedicado sobre a psicologia da vida cotidiana, 1901. E em 10 de janeiro, ele escreve numa carta não publicada, que está simultaneamente empenhada em dois trabalhos, a vida cotidiana e sonhos e histeria, fragmento de uma análise que, como nos diz seu prefácio, era o título original do presente trabalho. Em 25 de janeiro, carta 140, ele escreve Sonhos e histeria foi concluído ontem. É um fragmento de uma análise de um caso de histeria em que as explicações se agrupam em torno de dois sonhos. Portanto, é, na realidade, uma continuação do livro sobre os sonhos. A interpretação dos sonhos, 1900. Fora publicada um ano antes. Contém ainda resoluções de sintomas históricos e considerações sobre a base sexual orgânica de toda a enfermidade. De qualquer forma, é a coisa mais sutil que já escrevi e produzirá um efeito ainda mais aterrador que de hábito. Cumpre-se com o próprio dever. Entretanto, o que se escreve não é para um presente fugaz. O trabalho já foi aceito por Zai Ren. Este era o co-editor com Wernick do Monatskrift für Psychiatrie und Neurologie, no qual o trabalho finalmente veio a aparecer. Alguns dias depois, em 30 de janeiro, na carta 141, Freud continua, abre aspas, Espero que você não se decepcione com sonhos e histeria. Fecha aspas, seu interesse principal continua sendo a psicologia, travessão, uma estimativa da importância dos sonhos e uma descrição de algumas das peculiaridades do pensamento inconsciente. Há apenas vislumbres do orgânico travessão, as zonas erógenas e a bissexualidade. Mas ele, o orgânico, é claramente mencionado e reconhecido, ficando aberto o caminho para seu exame exaustivo em outra oportunidade. Trata-se de uma histeria com tussis nervosa e afonia, cujas origens podem ser encontradas nas características de uma chupadora de dedo. E o papel principal dos processos psíquicos em conflito é desempenhado pela oposição entre uma atração pelos homens e outra pelas mulheres. Perdão, aqui que fecha aspas. Esses excertos mostram como este trabalho forma um elo entre a interpretação dos sonhos e os três ensaios. O primeiro é seu antecedente e o segundo sua consequência. Em 15 de fevereiro, carta 142, Freud anuncia a Flyers que sobre a psicopatologia da vida cotidiana estará terminado em poucos dias e que então as duas obras ficarão prontas para ser corrigidas e enviadas aos editores. Mas, na verdade, a história dessas obras foi muito diferente. Em 8 de maio, carta 143, Freud já está revendo as primeiras provas de sobre a psicopatologia da vida cotidiana. Abre parênteses, que foi devidamente publicada nas edições de julho e agosto do Monatscript. Fecha parênteses. Mas, esclarece agora que ainda não se decidiu a publicar o caso clínico. Em 9 de junho, todavia, em outra carta não publicada, ele anuncia que sonhos e histeria foi despachado e enfrentará o olhar estarecido do público no outono. Não temos informações sobre como Freud veio novamente a mudar de ideia e postergou a publicação por mais 4 anos. Em sua biografia de Freud, o doutor Ernest Jones informa, volume 2, página 286, que a primeira revista para a qual o caso clínico foi enviado foi Journal for Psychologie and Neurologie. Seu editor, Brodman, desistiu de publicá-lo aparentemente por considerá-lo uma quebra do sigilo profissional. Não há meio de determinar até que ponto Freud revisou o trabalho antes da sua publicação final em 1905. Todas as evidências internas, contudo, sugerem que ele o alterou muito pouco. A última sessão do pós-fácil foi certamente acrescentada, assim como algumas passagens, pelo menos nas notas preliminares e certas notas de rodapé. Salvo esses pequenos acréscimos, porém, é lícito considerar que o ensaio representa os métodos técnicos e as concepções teóricas de Freud no período imediatamente posterior à publicação de A Interpretação dos Sonhos. Talvez pareça surpreendente que sua teoria da sexualidade tivesse alcançado tal ponto de desenvolvimento tantos anos antes da publicação dos três ensaios, 1905, que, de fato, apareceram quase simultaneamente a este trabalho. Mas, nota de rodapé da página 55 corrobora explicitamente com o fato. Além disso, os leitores da correspondência com Flyers hão de estar cientes de que grande parte desta teoria já existia em época ainda anterior. Para citar apenas um exemplo, o dito de Freud no sentido de que as psiconeuroses são o negativo das perversões ocorrem com palavras quase idênticas numa carta a Flyers de 24 de janeiro de 1897. Mesmo antes dessa época, já houvera uma alusão a essa ideia numa carta de 12 de dezembro de 1896, carta 52, que também introduz a noção de zonas erógenas e pronuncia a teoria das pulsões parciais. É curioso que, por quatro vezes em seus escritos posteriores, Freud situe seu tratamento de Dora no ano errado travessão, 1.899 ao invés de 1.900. O engano ocorre duas vezes na primeira sessão de sua história do movimento psicanalítico, 1914. E é repetido duas vezes na nota de rodapé que ele acrescentou ao caso clínico em 1923. Não há dúvida de que o outono de 1900 foi a data correta, já que, além das evidências externas citadas acima, essa data é claramente fixada pelo 1902, estampado ao final do próprio trabalho. O seguinte resumo cronológico baseado nos dados fornecidos no relato do caso clínico, talvez facilite ao leitor acompanhar os acontecimentos da narrativa. 1882, nascimento de Dora, 1888, pai tuberculoso, família, muda-se para B, 1889, enurese noturna, 1890, dispineia, 1892, deslocamento da retina do pai, 1894, crise confusional do pai, visita dele a Freud, enxaqueca e tosse nervosa, 1896, cena do beijo, 1898, princípios do verão, primeira visita de Dora a Freud, fins de junho, cena junto ao lago, inverno, morte da tia, Dora, em Viena, 1899, março, apendicite, outono, a família deixa B e se muda para a cidade, onde ficava a fábrica, 1900, a família se muda para Viena, ameaça de suicídio, outubro, a dezembro, tratamento com Freud, 1901, janeiro, redação do caso clínico, 1902, abril, uma visita de Dora a Freud, 1905, publicação do caso clínico,